Eu acabei de tirar o cartão de memória interno do PapiKey, porque de todos os consoles e emuladores que eu tenho aqui, ele é o pior, ele não faz nada direito, mano, na moral. Emular Super Nintendo é ruim pra caramba, além de ter input delay, Nintendinho 8-bits é ruim pra caramba também, então eu tirei o cartão de memória dele interno, vou deixar ele guardado, né? Um dia se eu arrumar um cartão de memória de 16GB sobrando, eu coloco nele, e tô passando aqui as ROMs do Game Boy Advance pra gente fazer o teste dele aqui, hein? Junto com o EZ Flash, mano, eu tenho alguns cartuchinhos aqui de Game Boy Advance, que é esse Pokémon Saphir que veio junto com aquele ali, tem o Crash 2 que eu comprei, e os incríveis que vieram junto com ele, que veio junto com ele na verdade, né? O EZ Flash eu recebi pra fazer análise, e a gente vai utilizar esse Flash Card nesse vídeo, então, ritual padrão, hein? Deixa aquele likezão frenético, se inscreve, e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, pode crer, a gente vai ter a review de um console lendário aqui agora, mano. Hoje eu ia gravar com duas câmeras, só que infelizmente o meu celular descarregou, então não tem como utilizar o estabilizador, tá ligado? Eu vou ter que descartá-lo, infelizmente. Mas o que que pega meus jovens padaões? Hoje temos aqui o Game Boy Advance, que foi o portátil que eu mais almejei na minha vida inteira, velho. Eu queria mais ele até mesmo do que o próprio Game Boy Color, cara, nossa. Game Boy é uma nostalgia muito grande, pelo menos pra mim, velho. Eu tive naquela época do Game Boy, e assim, eu não tinha condição de ter um negócio desse não, porque era caro para um baralho. Então, eu só tive aqueles minigames de R$ 9.999 em um, e fiquei só nesse aí por bastante tempo. Eu só consegui ter Game Boy mesmo, depois de velho. Não deve ter nem um ano direito. Na verdade, tem praticamente um ano que eu consegui meu primeiro, entre aspas, Game Boy, né? Porque eu já tive um Game Boy Color rosa, que eu dei pro meu primo e o meu primo deu pros outros na outra semana. Mas o que que pega, meus jovens? Igual eu falei, tem vários jogos aqui de Game Boy Advance. E o interessante é que dá pra gente colocar esse Game Boy Color aqui no meio também, por quê? Eu coloquei jogos aqui no cartão de memória e fiz de tal forma que ele pudesse ser utilizado tanto no flashcard de Game Boy Advance, que é o ZZ Flash aqui no caso, tanto quanto no flashcard de Game Boy Color, né? Então o que que rola, meus jovens? Aqui eu tenho o Pokémon Saphir, e é muito bom, mano, você colocar um cartucho no console portátil, velho. Fica parecendo uma mochilinha, que nem fica no Game Boy Color, velho. Eu acho isso bonitinho pra caramba. E aqui nós temos o nosso brinquedinho funcionando, olha. E o cartucho não foi identificado. Vamos ter que tirar e colocar de novo. Agora vai, hein? Apareceu o Nintendo aqui é porque vai rodar. Olha lá, ó, Pokémon Saphira. Eu só achei a tela dele um pouco azulada depois que eu troquei a película polarizadora. Esse é porque não é o original, né? Não sei. Esse jogo aqui não tá salvando, saca? Então, assim, toda vez que eu abri ele eu vou ter que entrar em New Game. E eu tô com preguiça de fazer isso, velho. Eu lembro que eu fui tentar trocar a bateria desse negócio aqui, eu acabei estragando a trilha do negócio. Então esse Pokémon aqui, eu deixo ele só por estar mesmo. O que eu gosto mesmo é de utilizar o flashcard, porque ele salva inteirão os bagulho aqui. Aí você bota o cartão de 16 gibras aqui do lado, ó. Tem hora que o negócio não encaixa direitinho ali, não. Tem que bicar esse trem aqui, colocar aqui e... Esse aqui identificou de primeira, hein? É Z Flash, cara. Esse aqui é caro pra caramba. 300 conto esse bagulho. Aqui eu tenho jogos de Game Boy, Game Boy Advance e Game Boy Color. Vamos vir aqui no de Game Boy Advance. Cara, tem jogo pra caramba aqui, ó. 513 joguinhos, velho. É muito jogo. Vamos pegar um jogo aleatório aqui, tipo Donkey Kong Country 1. Caramba, que doido, velho. Eu nunca tinha visto essa intro, não. Eu acho que esse Game Boy Advance e Game Boy Color são as coisas mais retrô que a gente pode ter na nossa coleção de videogames hoje em dia. Porque eu acho que isso aqui é a pura denominação de um console portátil, cara. Isso aqui é lindo demais. Essa tela transflectiva ou transflexiva. É muito bonita, velho. Sem brincadeira, eu só acho que ela poderia ter sim um backlight, sabe? Que nem é com o 3DS. Você ter um console com esse tipo de tela, velho. Eu acho muito bonito isso. É interessante demais. Eu acho que isso é o mesmo Donkey Kong Country de Super Nintendo. Porque pelo menos no Game Boy Color é, né? Uma tentativa, né? E é engraçado que no Game Boy os camaradas dão uma melhorada no jogo. Meia hora pra começar o jogo, mas começou. E olha aí. Parece que é o mesmo Donkey Kong de Super Nintendo. A única coisa que diferencia aqui é a questão do áudio, saca? Mas o jogo é exatamente o mesmo. Mesma coisa. E sabe o que é legal nesse Game Boy, velho? É que ele também roda jogos de Game Boy Color, cara. Tipo, nativão mesmo. Pega o cartucho do Game Boy Color e coloca aqui que ele funciona, quer ver? Desliguei. Vou pegar o Pokémon Gold Version original, hein, velho. Nossa Senhora. Vou botar aqui. Ele vai fazer uma leve protuberância, mas... Olha que legal, cara. Joguinho de Game Boy Color rodando no Advance, velho. Só não tem como dar esticada na tela dele, né? Que é uma coisa comum. Retrocompatibilidade nativa, hein? Olha, esse aqui tá salvando. Eu troquei a bateria dele. Eu não fiz muita coisa nesse jogo, não, cara. Eu queria mostrar pra vocês os meus Pokémons que eu tenho aqui. Tem o Totodial, o PJ Sintret, Caterpie... Caterpie... Não sei falar o nome dos bagulho, não. Mas o que que pega, meu jovem? Vamos pegar esse cartão de memória aqui. E... Colocar no Game Boy Color, né? Pra ver se o que eu fiz realmente deu certo. Encaixa aqui. Coloca na mochilinha. E... Olha só, rapaz. Não é que o cartão de memória tá funcionando. Vamos pegar aqui GBC. Pokémon. Tem um trilhão de Pokémon aqui, velho. Super Mario Bros. Ele demora um pouquinho pra abrir. Mas é normal. Ih, rapaz. O negócio funcionou, velho. Olha que da hora. Dá pra eu jogar os joguinhos pelo mesmo cartão de memória aqui. Eu, sinceramente, tô achando a tela desse aqui mais bonita do que... Do Advance, porque igual eu falei com vocês... Depois que eu troquei a película polarizadora, a tela dele ficou meio azulada, velho. Mas assim, eu vou colocar a tela IPS... Véi, tipo assim... Quando eu for fazer a modificação IPS, a única coisa que vai ter de original desse aqui... Vai ser a placa-mãe. Porque a carcaça vai ser inteirinha substituída também. Mas o que que rola? Vamos ver aqui se os jogos de Game Boy Color funcionam no EZ Flash. Que é uma parada que eu ainda não testei. Se tiver aí, bota o cartão de memória aqui de volta. Isso não faz nem pra cartão de memória nenhum, viu, gente? Não façam isso. Vamos pegar aqui GBC. Vamos abrir aquele mesmo Super Mario Bros. Deluxe. E rodou, menino. Olha só que doitira. Adorei, velho. Mas esse aqui é um jogo que eu ainda jogaria nesse Game Boy Color. Porque igual eu falei com vocês, a tela dele tá mais bonita que a desse aqui. Ah, velho. Adorei, cara. Nossa, nem fiz nada e já morri. Cara, eu adoro a tela desses consoles retro, velho. Essas telas transflexivas são maravilhosas de linda, velho. Nossa. Eu acho que a coisa que mais me dá nostalgia nesses consoles antigos é exatamente isso aqui. Pensa só, cara. O tanto que ia ser legal você jogar o Super Mario World, por exemplo. Na época do Super Nintendo, tipo 2001, que foi quando isso aqui foi lançado, sabe? Tinha muita gente que ainda jogava Super Nintendo. Meu primo era um deles, velho. O pessoal devia ficar louco. Nossa, cara, você tá jogando Super Mario Donkey Kong no console portátil, mano. É isso aqui. Era coisa de outro paleta na época dele, né, velho? Eu queria ter participado dessa época aí também. É gostoso, mano. É gostoso brincar com esses consoles antigos. Galera, ritual padrão, hein? Deixa aquele likezão frenético, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Inclusive esses bagulhos diferentes, mano. Eu sempre tô trazendo coisas legais e interessantes pra vocês, né? E eu queria atentar vocês a um detalhe. Eu tô usando duas pilhas diferentes aqui. Eu não faço ideia de quando elas vão acabar, porque eu não faço ideia de quando eu comprei elas e outra que eu também não faço ideia de quanto tempo eu utilizei cada uma. É. Foi só falar que a pilha dele acabou. Pra variar, né, não? Eu vou ter que comprar pilha nova, velho. Até mesmo aquela parada de bateria, né? Vai ser mais interessante ainda, né, não?